Esse indivíduo que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante delito pela polícia civil na rua Carlos Martins, bairro Seringal, aqui na cidade de Pedreiras, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo o que a polícia civil apurou até o momento, ele estava abusando sexualmente de uma senhora. Segundo ainda o que relatou para a gente o delegado regional Diego Maciel, ele é oriundo da cidade de Presidente Dutra e já foi condenado a 10 anos de prisão pelo mesmo crime. Conseguiu cumprir 7 anos, já estava em liberdade e voltou a praticar estupro novamente. Ele agora vai responder pelo crime, pois já está na penitenciária da cidade de Pedreiras. Na tarde de ontem a gente recebeu denúncias que possivelmente teria acontecido um crime de estupro de vulnerável ali nas mediações da rua Carlos Martins. Imediatamente eu desloquei uma equipe de investigadores ao local para já fazer o levantamento para eliminar e também fui ao local. A delegada titular da ADEM, doutora Silvana, colheu maiores informações, me repassou e diante dos elementos que foram produzidos no local, a gente entendeu por bem conduzir o suspeito até aqui a delegacia, uma vez que havia testemunhas acerca da situação em que possivelmente ele teria praticado atos libidinosos diversos da condição carnal com uma senhora que estava lá no local também. E diante dessa situação foi apresentada a delegada Silvana que está autuando, conduzido por estupro de vulnerável. O delegado é uma pessoa com passagem pelo sistema criminal, pela penitenciária e quais os crimes ele já respondeu e já cumpriu pena? Bem, me parece que ele já tem uma condenação pela prática de estupro, inclusive essa condenação foi a pena de 10 anos, ele cumpriu 7 dos 10 e iria ficar 3 anos assinando. No entanto, ele foi recebido nesse local e terminou repetindo a conduta criminosa. É uma pessoa aqui mesmo do município? Ele relatou que tem origem na cidade de Presidente Dutra.